Pessoal, aqui é o Márcio Quentinho de Casa e hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira colheita da minha pitaia plantada em vaso, é isso mesmo. Eu já mostrei pra vocês aqui como que faz mudas, como você faz a polinização artificial, como você faz pra você cuidar da sua pitaia também. Então enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês com todos os detalhes como tá a produção dessa minha pitaia aqui. Lembrando pessoal que ela tá num vasinho de apenas 20 litros aí ó. Olha só que gracinha. Vou pegar o fruto aqui, esse grandão aqui. Ele já tá maduro quando ele tá nesse aspecto aqui, tá vendo? Os outros aí estão amadurecendo ainda. E olha só pessoal, que incrível. Depois de usar a adubação aqui do cantinho de casa, olha só. Tem mais flores que vão surgir aí pra gerar mais frutos. Eu tenho certeza que você nunca viu uma pitaia plantada no vaso aí com tantos frutos igual essa pitaia aqui. Então pessoal, bora pra abraço aqui, vamos colher e vamos ver se essa pitaia tá saborosa ou não. Pra ver, pra incentivar você a cultivar aí frutíferas e pitaia em vaso também. Então eu vou retirar aqui o fruto aqui e vou ensinar pra vocês qual que é a forma correta de tirar também. Olha só como é que o fruto tá bem grande em relação a minha mão. Tirar é muito simples, vai só sacar aqui e girar o fruto. E não vai danificar o seu pezinho aí. Legal demais né pessoal? E essas outras aqui vão crescer ainda pra não poder colher. Então vamos embora aí pra gente poder partir e apreciar a nossa pitaia. Então aqui agora eu vou partir ela. Acabei de tirar o restinho da flor dela aí. Pra gente poder apreciar. Vou partir ela no meio mesmo. Ela aqui pessoal tá pesando em torno aí de uns 500 gramas, tá? Vou partir aqui. Olha como é que tá suculento. Tá muito suculento mesmo. Tá bem madurinho, olha só pra vocês verem. Vou partir mais um gomo aqui. Fica mais fácil pra ele poder apreciar. Agora vamos provar pra saber se ela tá saborosa ou não, né? Então agora aqui eu vou apreciar pra saber se ela tá saborosa ou não. Vou até pitar aí do ladinho das outras pitaias aqui, né pessoal? Pra gente poder apreciar com estilo, ó. Pessoal, uma delícia, maravilhoso. Nossa! Maravilhoso, pessoal. Vale a pena demais. Então vem seguir as dicas aqui do Cantinho de Casa. Pra você ter essa maravilha na sua casa também. Lembrando que eu vou deixar no primeiro comentário aqui como fazer mudas. Como você pode fazer pra você cuidar da sua pitaia. E como você pode fazer pra fazer o suporte dela também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Abração pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. E vou deixar um presentinho aqui no final pra vocês. Até mais. Tchau, tchau! Aproveitar e me apitar aqui, né? Tchau!